Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Outlook. Eu recebi uma pergunta lá nos comentários dos vídeos do Carlos Eduardo Martins. Carlos, obrigado pela sua pergunta, então vamos lá. Bom dia, Alessandro, excelente explicação. Trabalho em uma empresa que utiliza o Outlook 2013 e estou com dificuldades de visualizar os grupos criados. Isto é, por exemplo, não sei o nome do grupo, quero ter uma visão de todos os grupos que foram criados. Abraço. Então vamos lá. Carlos, nós vamos fazer alguma situação diferente. Apesar de você usar o Outlook 2013, na minha máquina tem o Outlook 2016 do pacote Office 365. Mas você vai conseguir utilizar esses recursos da mesma forma. Então observe, abri aqui o Outlook, eu entrei aqui nos meus contatos. Como eu tenho diversas contas de e-mail configuradas aqui para os meus contatos, então eu tenho vários itens de onde eu posso buscar essas informações. Nós vamos trabalhar com esses contatos aqui da minha conta do Outlook que eu criei para essa aula. Note que eu tenho aqui vários contatos, contatos grupo, contatos grupo, contatos. Só de bater o olho é difícil realmente descobrir quais são os grupos de contatos. Mas, analisando essa versão, eu já sei que esta cor azul, ela representa um grupo diferenciado. Se você não sabe, se você que está assistindo essa aula não sabe criar um grupo, então eu tenho uma aula específica sobre isso lá na minha playlist de Outlook. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Para facilitar, existem algumas coisas que você pode fazer, Carlos, para poder visualizar aí os seus grupos. A primeira. Se você tem uma lista muito grande e você não sabe quais são os grupos, então clique aqui no seu catálogo de endereços, no botão que está em localizar, dentro da página inicial. Você tem que estar em contatos no Outlook. Quando você clicar em catálogo de endereços, você vai visualizar todas as informações e os grupos possuem esse ícone diferenciado. É possível que você faça uma diferenciação. Normalmente, em empresas, quando você vai criar um grupo, crie um padrão de nome para facilitar a busca desses grupos. Por exemplo, você viu que eu coloquei aqui o grupo 1. Se nós adicionarmos aqui um novo contato, eu vou chamar esse contato aqui de Znome. Znome, só para poder deixar cadastrado. Vou dar um OK, e-mail, vou colocar o meu e-mail, perfeito. E vamos salvar. Vamos pular. Opa, vamos salvar. Adicionar novo contato e adicionar. Perfeito. Se nós entrarmos aqui no catálogo de endereços, você vai ver que o nome que eu criei com letras maiores vai ficar para o final. Ou seja, o meu grupo vai voltar a aparecer na lista. Então, fica mais complicado. A melhor forma de você localizar os seus grupos é, primeiro, abrindo esse catálogo de endereços e localizando através do ícone. Quando você clicar sobre o ícone, abra este grupo e renomeie o grupo. Coloque um underline, por exemplo, antes do nome do grupo. Quando nós salvarmos e fecharmos, você vai ver que todo o grupo, ou todo o contato que começar com esse underline, você vai ver que ele vai estar no topo. Então, você pode pegar todos os seus grupos, categorizar, trocando esse underline, e a partir disso ele vai ser os primeiros da sua lista de contatos. Outra dica. Já trabalhei em uma empresa que também colocou, colocava umas letras ou para empurrar esse contato para o topo do grupo ou para o final do grupo. Uma dica, vamos fazer isso aqui. Eu poderia colocar aqui três letras Zs, ou quatro letras Zs, ou duas letras Zs. E aí, colocar um underline e o nome do grupo. Quando eu colocar aqui em salvar e fechar, você vai ver que esse nome de grupo, opa, vamos tirar o underline inicial, ele vai ficar lá no final. Então, se eu não tenho nenhum nome que começa com ZZ, então ele vai ir lá para o final. A não ser que você tenha os contatos daquela banda ZZ Top. Nesse caso, se você colocar três Zs, quatro Zs, cinco Zs, ele vai sempre ficar no final da sua lista. Então, isso facilita a procura aí para você. Quando você estiver com grupos criados, então essa é uma forma que eu indico que você faça justamente para criar essa situação. No caso da criação de um novo grupo, observe. Nós vamos clicar aqui no novo grupo de contatos. Eu vou dar o nome de ZZ, grupo 2, grupo de amigos, grupo de contato, grupo de vendas, força de vendas, você escolhe. Nós podemos adicionar os membros dos contatos do Outlook. Então, agora eu vou pegar aqui esses quatro membros, clicar em participantes e dar um OK. Assim que eu salvar e fechar, você vai ver que esse contato na minha lista foi lá para o final também. Então, eu tenho os meus dois grupos na parte final. Se nós entrarmos no catálogo de endereços, eles continuarão lá no final também. Na verdade, é mais uma boa prática do que efetivamente você conseguir visualizar rapidamente aí na tela. A grande vantagem dos grupos é que você pode voltar lá para o seu e-mail. Eu posso iniciar um novo e-mail. E ao selecionar o destino, note que os meus grupos aparecem já rapidamente aqui no final. Eu posso selecioná-los, ou se você colocar aquele underline no início, eles aparecerão no topo. Então, você não precisa recorrer toda a sua lista de contatos para chegar lá no final. Basta selecionar então o seu grupo, pressionar aqui o OK e definir o assunto. Outra dica para você, entre em opções e peça para exibir o concópio oculta. Não coloque os seus grupos no campo para, porque quando a pessoa receber, ela vai ver todas as pessoas que estão no contato. Ela não recebe o nome ZZ Grupo. Ela recebe o e-mail individual de cada um. Então, por boa prática e segurança, jogue esse grupo lá embaixo na parte de CCO ou com cópia oculta. E aí você pode enviar tranquilamente o seu e-mail que essas pessoas receberão aí a mensagem do grupo. Outra dica é que você pode, a partir dos seus próprios contatos, abrir o seu grupo. E aí nós temos aqui uma opção, que é de enviar e-mail dentro da galeria Comunicar. Quando eu clicar em e-mail, um novo e-mail é gerado para o grupo, refazendo todo o processo que fizemos anteriormente. Note que é muito simples você manipular e manusear os grupos. Dicas de como você vai fazer isso, eu tenho lá naquela outra aula que eu já gravei anteriormente. Vamos continuar com mais uma dica, só que dessa vez lá na versão online. Eu vou entrar no Outlook.com. Se você utiliza também a versão web do seu leitor de e-mails, é interessante que você identique os seus grupos. Então nós vamos clicar no ícone aqui à esquerda. Nós vamos abrir o ambiente web dos contatos. E note que nós temos aqui todos os nossos contatos. Se procurarmos a nossa lista lá no final, vamos encontrar os nossos grupos também. E da mesma forma, eu posso enviar um e-mail para os meus contatos desse grupo. Se você quiser editar, clique em editar. Se você quiser colocar uma descrição para o seu grupo, então eu posso vir até aqui, editar, e dizer que este grupo aqui, ele é... Cadê? Aqui. Eu posso colocar aqui grupo de amigos, por exemplo. Vamos salvar. E aí eu consigo definir mais informações para os meus contatos. Então perceba que é muito simples trabalhar com contatos. Se você quiser criar um novo grupo na versão web, você tem aqui na parte superior, do lado do botão novo contato, este aqui, que é o criar novo contato ou lista de contatos. Selecionando nova lista de contatos, você pode dar o nome para ele, por exemplo, ZZZ, grupo 3. Nós vamos adicionar pessoas, as pessoas que são aqui, que eu já troquei e-mails anteriormente. Então vou colocar o Alessandro Trovato, vou colocar aqui também essa outra conta, e vou colocar uma descrição. Trabalho. Assim que eu criar, você vai ver que também o grupo vai ser criado por aqui. Se nós fecharmos essa nossa lista, esse nosso webmail, e entrarmos lá na nossa conta, no nosso Outlook, você vai ver que aquele grupo já está criado aqui também. As anotações, aqui está a informação que eu coloquei, que esse é um grupo de trabalho. Então, anote isso, Carlos. Muitas vezes vale o bom senso, e boas práticas, para que você possa organizar a informação. Criar grupos é interessante, mas se você não souber, ou não puder localizá-los facilmente, acaba sendo trabalhoso. Você ter que correr sua lista de contatos, a cada vez que você faz isso. Então, Carlos, obrigado pela sua sugestão. A vocês que têm escrito lá, no meu canal de vídeos, eu estou com o tempo contado, não sei se vocês sabem, mas estou escrevendo um livro de Excel, com o Júlio Batiste. Isso tem me tomado bastante tempo. Vocês viram menos aulas, aqui no meu canal de vídeos, até que essa fase de escrita termine. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, então, lembre-se, clique aí no curtir, se inscreva no canal, e acompanhe os trabalhos que realizo. Grande abraço, e até a nossa próxima aula. E aí, E aí, E aí,